Estou aqui com uma demo que foi feita pelo pessoal da Antmicro, que é uma empresa que fica aqui na Europa também. Eles fazem vários projetos, seja de hardware ou de software. Nesse caso aqui, é um projeto que está usando a Palis TK1, tá certo? É o nosso módulo mais poderoso em termos de processamento, principalmente de processamento gráfico. E o pessoal usa o OpenCV para fazer o processamento de imagens e um framework chamado Clough Framework para fazer a parte de redes neurais e de predição de qual é a placa que está no momento sendo gravada. No caso, essa estrutura do carrinho aqui tem algumas outras features, por exemplo, O rapaz me falou antes que eles têm transmissão Wi-Fi, que você pode dar no tablet, tem a parte de produtos motores e principalmente essa parte de câmera aí, cujo processamento é feito todo em cima do módulo TK1. É um módulo muito poderoso e está sendo amplamente utilizado nessa área.